A sua frente, o capitão aviador Talisson. E agora, aproxima-se o grupamento misto, comandado pela tenente engenheira Amanda. Esta tropa é composta pelos militares do 7º Comando Aéreo Regional, do Serviço de Regrupamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Manaus e do Destacamento de Infraestrutura da Aeronáutica de Manaus. Em seguida, aproxima-se o 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, comandado pelo capitão engenheiro Pelegrini. O Sindacta 4 tem por finalidade a vigilância e o controle do espaço aéreo numa área de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, correspondente a mais de 60% do território nacional. Agora, sob o comando do capitão aviador Ali, desfila a tropa da base aérea de Manaus. Unidade criada em 1970, se destaca no cenário nacional pelo seu desempenho na Amazônia Ocidental, sendo a principal organização logística da Força Aérea Brasileira. Desfila agora o grupamento de aeronavegantes, formado por militares dos três esquadrões aéreos sediados em Manaus. O primeiro esquadrão do nono grupo de aviação, o sétimo esquadrão de transporte aéreo e o sétimo esquadrão do oitavo grupo de aviação. Aproxima-se, sob o comando do tenente aviador Evaristo, a tropa mista do grupamento de apoio de Manaus e do grupo logístico de Manaus. O GAP Manaus é responsável pelo apoio administrativo e de pessoal às diversas organizações militares. O GELOG executa a manutenção das aeronaves que voam sobre a Amazônia. Recebam agora o Hospital de Aeronáutica de Manaus. À sua frente, a capitão médica Amanda Duarte. Esses militares da área de saúde participam constantemente de ações humanitárias, evacuações aeromédicas e de missões de ações cívico-social. Em seguida, aproxima-se o grupamento misto formado por militares da Prefeitura de Aeronáutica de Manaus do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e do destacamento de apoio à Comissão de Aeroportos da Região Amazônica. E agora, recebam com muitas palmas as nossas guerreiras! Sob o comando da capitão médica Luísa, o grupamento feminino é composto por militares que atuam na área operacional e administrativa da nossa guarnição. A mulher ingressou na Força Aérea no ano de 1982. A guarnição de Aeronáutica de Manaus agradece o prestígio da população amazonense ao desfile do 7 de setembro, Semana da Pátria. Defender, controlar e integrar. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Temos um convite especial para o dia 1º de outubro, domingo aéreo da Força Aérea Brasileira, com a presença da Esquadrilha da Fumaça. Lá, na base aérea, a partir das 8 horas da manhã até as 18 horas, entrada franca. Acabamos de assistir o desfile da Força Aérea Brasileira, tendo à frente, no sétimo comar, o brigadeiro Davi Almeida alcoforado. Foram 500 homens e mulheres da FAB. Senhoras e senhores, Bom dia! De um passado de lutas a momentos de glória, a briosa Polícia Militar do Amazonas exalta a lealdade, a disciplina e a força da sua tropa. Um marco ao longo dos seus 186 anos de história, servindo e protegendo a sociedade amazonense. Em 4 de abril de 1837, o então presidente da província do Pará, General Soares Dandré, criou a Guarda Policial, com a missão de combater a rebelião iniciada em Belém, conhecida como Cabanagem, 1835 a 1840. Já em 13 de janeiro de 1890, na vigência da República Federativa do Brasil, através do decreto número 2, foi dissolvido o corpo policial, assim foi criado um batalhão militar de segurança, que por sua vez, posteriormente, foi denominado Regimento Militar do Estado e Batalhão Militar. Aproxima-se a briosa Polícia Militar do Amazonas. Vamos receber com aplausos de boas-vindas a corporação...